Para mostrar diversos momentos da cidade, documentados pela publicidade, o Coliseu recebeu a mostra 100 anos da propaganda em Santos. Você só consegue produzir um trabalho de qualidade quando você tem uma referência, uma referência histórica, acompanha a evolução, as tendências, para poder refletir exatamente o que acontecia na comunicação dentro daquele contexto histórico. E a mostra tem exatamente essa importância, quer dizer, resgata um pouco da história na nossa região e até no próprio Brasil, e a partir de elementos do passado, o publicitário do futuro pode construir uma nova tendência da comunicação. A publicidade aqui está servindo como realmente um instrumento, como um veículo para contar a história de Santos, mostrando o valor que tem Santos, a importância da cidade e como isso daí se refletia na propaganda. Os cartazes marcaram épocas e são o único registro histórico de alguns eventos, como o primeiro festival nacional de surf. O cartaz realmente é extremamente importante, porque se não fosse ele, nós não teríamos nenhum documento para mostrar o que aqui começou o primeiro festival nacional de surf. Com o passar dos anos, a tecnologia se desenvolveu muito e a finalidade de alguns produtos mudou. Mas a intenção de divulgar ainda é a mesma. Vê que no início do século, Guaraná, Guaraná era realmente oferecido como remédio, como um tônico, maus e bira, ajudando a mulher a ter mais leite, a amamentar. Hoje, o que mudaram foram os produtos e mudaram a própria tecnologia. O que não tem sentido é dizer assim, a criatividade pela criatividade. Isso não tem sentido absolutamente nenhum. É importante a gente ter uma visão do passado, para a gente ter meio que uma referência sobre o que já foi feito, principalmente aqui na região. É muito importante para a gente, porque a gente está começando o primeiro ano, então tudo o que já foi feito é muito importante da gente saber, porque futuramente nós estaremos fazendo o mesmo que eles. A Faculdade de Publicidade e Propaganda da Unisanta foi uma das convidadas para participar do evento. A gente trabalha dentro da agência e é só um trabalho interno. É bom esse espaço para mostrar para Santos e região o que a gente está fazendo lá dentro. O curso já tem reconhecimento por se destacar em festivais. A Unisanta tem tradição já em ganhar prêmios com a publicidade, e é importante a gente mostrar isso também para a população, para os estudantes que estão vindo aqui até a mostra. São bons trabalhos já desde quando universitários.